Esta é a esposa e a filha mais nova do Geraldo Santos. Muito emocionada, a família está arrasada e inconformada com a morte do pai de família. Está sendo um momento muito difícil que nós estamos passando, não só eu, mas como a família dele, os irmãos, sobrinhos, filhos. É uma tragédia. O pai de família sai para trabalhar, despede da família e a gente vai dormir tranquilamente, confiando que ele vai retornar no outro dia cedo para cuidar da família, das filhas. E quando a gente acorda, um susto com a notícia trágica que ele tinha falecido. Buscando proporcionar uma vida melhor à família, Geraldo trabalhava como pedreiro durante o dia e era cozinheiro de um restaurante à noite. Ele sempre foi companheiro. Nós fazíamos as coisas juntos, resolvemos tudo junto. Ele não sabia sair sem resolver alguma coisa, sem eu, sem estar junto com ele. Ele sempre ouvia minhas opiniões. Geraldo e Daiane estavam prestes a começar a construir a casa própria, o grande sonho da família. No amigo secreto, ele chegou a dizer que queria como presente um saco de cimento e um metro de areia. Rapaz, meu presente é o seguinte, se vocês quiserem me dar aí um metro de areia, um metro de britas, um 10 saco de cimento, um milheiro de broco, pode vir, de bom coração eu aceito. No momento que foi atropelado, Geraldo estava indo para o trabalho. A imagem de uma câmera de monitoramento mostra que o motorista do carro desrespeitou o sinal de pare. Ele também não parou para prestar socorro à vítima. De outro ângulo, é possível ver o motorista do carro fugindo em alta velocidade. Assim que foi informada do acidente, a polícia civil iniciou as buscas pelo motorista do carro. O veículo que ele dirigia foi encontrado, mas o motorista já não estava mais no carro. O acidente foi no sábado à noite. Já na segunda-feira de manhã, o motorista do carro se apresentou aqui na delegacia de Rio Verde. Ele prestou depoimento e confessou que realmente atropelou o motociclista. Após o depoimento, ele foi liberado. Está em liberdade para andar em Rio Verde livremente, dirigir livremente e poder cometer outro crime como esse, livremente. O que eu desejo agora é que ele seja o primeiro a condenado por crime e preso por assassinato em trânsito, por assumir direção perigosa, por ser irresponsável. Eu quero que ele seja condenado, que ele seja preso, que ele fique atrás das grades, o tempo que a justiça determinar. Então está sendo muito difícil em todas as partes. Tanto parte financeira que daqui para frente vai ser difícil para mim, porque mesmo quando ele estava vivo, nós dois trabalhávamos para manter o sustento da casa, conseguir nossos objetivos, já era difícil uma cidade onde a gente paga um aluguel caríssimo. E agora, sem ele, com três crianças, vai ficar mais difícil ainda. Este advogado explica que a família da vítima também pode pedir uma reparação de danos, solicitando, inclusive, a venda do veículo que foi apreendido pela polícia. Para que a família possa usar da venda desse veículo e até mesmo da disponibilização desse valor pago ativo de fiança, para que possa custear nas despesas. Porque, na grande maioria, a vítima de acidente de trânsito é o provedor do lar. Eu acho que isso é uma forma de a família não ficar tão desamparada como a gente tem percebido aí. Até agora, ninguém entrou em contato com a gente. Ninguém entrou em contato com a advogada da minha cunhada. Ninguém entrou em contato com a minha cunhada. Gente que eu nunca conheço, que eu não conheço, está entrando em contato comigo para dar os pêsames. Por que esse homem nunca conseguiu falar com a gente? Esse advogado nunca conseguiu falar com a minha cunhada? quem é cunhada, Então, eu acho que eu sei A CIDADE NO BRASIL